Mestre Rabi Meu papá fez por mim Eu andava perdido como ovelha de pastor Papá, meu sangue me lavou Papá, meu sangue me lavou Veja só onde Jesus me tirou No pecado ele espiou E o preço da cruz ele encarregou E da lama me lavou Veja só, veja só Seu amor é maior Ya, ya, ya Morune da vela liso Aaaaaaah Ganantambi sa kidila Miavide so Jesus Hatabulu kiwume Kiyesi na kuma yanzambe Yangana yesu kate Naatika yesu kosimbate Ego manda nenge kina Maso sale kosimbate Ego manda nenge kina Kanabango si bashuwe Si bashuwe Ego si bashuwe Hatabu me kiboko kate Si nasi mba manda nge Isi nasi mba manda nge Katao Halleluya 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 Go Mesia Halleluya 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 Go Mesia Halleluya Aleluia, Lajubága! Aleluia! Aleluia, Juvé e Xanlum! Aleluia! Aleluia, Juvé e Xanlum! Xanláluia! Aleluia, aleluia, jovem a fã, aleluia, aleluia, gã, Messia Kiti, esse é pra ti, Jesus Agradeço de todo o meu coração Merci, Jesus Mã schim Tanta pra Jesus Mã ja de todos os que a quem é show yoga Grátis Mã tras Mã et Me As Le E se eu tiver bonito seu papá Donde algo eu sei que ele Sane na voz do Sane na voz do Kentino Camasa Sa, como é que ele é LALALALALALALALALA